E aí pessoal, eu moro aqui pessoal, pezão de abacate, chique na bota, só o ouro, lá vem S10 pessoal, olha aí pessoal, tempão de chuva, ó que top, ó, a máquina tá no 35 pessoal, plantando, ó, só o ouro, chique na bota pessoal, ó, aí pessoal, top de linha, ó. Só o ouro pessoal, ó, plantar soja agora pessoal, ó, tempinho de chuva tá bom pessoal, ó, tá chovendo direto, e é isso aí pessoal, mostrando pra vocês aqui, ó, que o agro não para pessoal, é coisa mais top, ó, maquinão chique na bota, só plantando soja pessoal, Todo mundo tá plantando, tempo de chuva agora, vai chegar no novembro, né, sempre o novembro short pessoal, olha as nuvens carregadas, ó, só o ouro, já deu uns pingos já, e olha o tamanho da máquina, o tamanho do bruto. E é isso aí pessoal, não liga não, jeito de eu falar não, não é da roça, não é do sítio, não é erra as vezes mesmo, só o ouro pessoal, chique na bota, hein, até o próximo vídeo, fiquem todos na paz, tchau, obrigado, fui!